Fala galera, esse fim de semana o Brasil se despediu de uma de suas maiores modelos, Tereza Cristina. Ela despontou no mundo da moda nos anos 1970, desfilou para Clodovil, Dior, Azulay, muita gente conhecida. Participou de novelas como modelo, locomotivas, plumas e paetês, tititis, grandes sucessos dos anos 1980. Em 1989, ela participou daquela polêmica abertura da novela Breg Chic, que o homem saía pelado no final e muita gente comentou. Tereza despontou no mundo da moda e foi uma das primeiras brasileiras a desfilar na França, nos Estados Unidos, em Milão, e era considerada uma das maiores modelos brasileiras, alta, super magra, muito bonita e simpática. Pois é, Tereza sofria de um câncer já há um bom tempo e tratava da doença, mas infelizmente a sua morte foi anunciada por sua irmã nas redes sociais nesse último fim de semana. Ela tinha 62 anos e deixa um grande legado para a moda e também para a TV brasileira. Aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, bloco social, um beijão, tchau, tchau.